Teste, teste, um, dois, um, dois, olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite pra quem estiver assistindo mais um vídeo, bora pra mais um demo, ai, cara, é dia de jogo bão, bora lá. Shopping 2020, outro jogo de criança? É, aparecem vários miniquismes. Entendendo. Play, de modo história. Bota muito. Ah, o que eu quero? O caco, o sapo, o quê? Vou pegar um rapaz aqui. Hum, tá bom. Tá. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Ah. Não. Não. Os outros jogaram. Não. 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 3 casas. Não. Não. Ah, eu sou seis estéril. Ah, e assim que funciona? Aí você tem um brauco que você quer. Ah, pode. Minha vez. É uma mocinha, não. É um rapaz, não. É um rapaz, não. É uma mocinha. Ah, tá. Três. Vou pra cá. Dois. Quanto eu tenho? Quanto eu tenho? Vamos lá. Nossa, eu abri umas lojinhas, cara. Acho que eu botei muita gente. Com a placa de uma É, botou de nome ainda. Ah, algo! Não me investe. Ixi, já transformou numa burgueria, velho! Vamos sim! Vou comprar aqui. Será que não faz isso? Sim, sim! Caraca! É tipo um banco imobiliário, só põe lá, tipo, coisinhas que nem... Tipo, você monta a lojinha, pelo jeito, e tem um banco imobiliário virtual. Só não bloquei muitas pessoas aqui. Não sabia que era dessa forma. Parece interessante, é você vir e você monta até a lojinha. É bom que não tem muita gente, tá? Porque elas devem pensar na... É... Jogando junto. Ela pode disputar. Ah, eu vou investir na sua loja. Ou então eu vou mudar essa loja com muita coisa. Legal, legal. Deixa eu ver o que ela vai fazer aqui... Olha só... No Nuggets, copies, Ixtile... A nossa Laura vai passar. O que vai fazer aqui? A farmácia? É uma farmácia. Ai, vai passando tempo, vai passando antigos meses... Ah, vai passando tempo, vai passando antigos meses... e aí e aí e aí e aí Essa aqui foi melhor, foi até uma burguesia. Ai, que danadinha! Ficou lá de cima! Só mesmo a última vez que eu quero ser jogado? Não, deve ter colocado mais. Três. Não ganhei. Eu vou investir pesado. Ai, não vou ganhar dinheiro, não vou investir pesado, sacanagem. Não, não é? Interessante, cara, mas é demorado por um pouco desses quatro situações. Mas, vale a pena a criançada brincar. Não é de tão ruim, não. Bora pra próxima.